E a terceira pergunta aqui, acho que vai ser bom também pra você explicar também pra galera. Tive muita pergunta disso aqui relacionada a isso. Arroba Paula Underline BFNS. Qual é a sua relação com o Rodolfo? Então, o Rodolfo eu já conhecia ele. Inclusive ele malha, acho que no mesmo horário que a gente malha, né? Eu sempre troquei ideia com ele, já fui em audição com ele. Então, independente, minha relação com ele sempre foi boa. Nunca tive problema nenhum com ele. E essa semana você até soltou uns stories? Soltou uns stories, é. Ele tá fazendo uma participação incrível no BBB. Acho que inclusive tá salvando a edição. Acho que a única parte leve de você ver é a parte que ele tá com o cara lá, que você dá risada, porque o clima no geral tá bem pesado. Então, minha relação com ele é muito boa. Não tem problema algum, muito pelo contrário. Inclusive, estamos aí. Estamos torcendo por ele. Nós como sertaneiros, pessoas que vivemos de música sertaneja, vivemos de música, a gente torce pra ele, velho. Porque não tem como, né? Tem outras pessoas do outro gênero. Eu, eu, particularmente, torço, porque eu gosto de sertaneiros. Eles são sertaneiros. E torço pelo Rodolfo. E como você falou, ele tá indo muito bem com o menino lá. Tá tendo um monte de briga lá e os caras dão risada. É, a única parte leve, legal de você assistir, que você dá risada junto é com eles. É isso aí. Bom, gente, eu quero agradecer. Daniel Caon. Finalmente fizemos o prosa do sertanejo com o Paulo Vitor. Graças a Deus. E o poeta também. O poeta que é um cara muito foda aí do nosso meio. Tenho certeza, Caon. Igual você acredita nesse desafio, vocês acreditam. Então, eu que trabalho com isso e, querendo ou não, a gente acaba entendendo um pouquinho sobre a situação, eu também acredito. Eu também acho que é um negócio legal, que eu acho que, igual vocês falaram, velho. Eu acho que é basicamente isso. Ei, você que acabou de assistir aí o corte do próximo sertanejo, eu vou te convidar pra seguir a minha playlist lá no Spotify. Sertanejo Top Lançamento 2021. Essa é a capa aqui, ó. Vocês vão ver essa capa aí. Renato Sertanejo. Lançamento 2021. Sigam lá a minha playlist, que eu toda semana tô atualizando com novidades do Sertanejo. Só as músicas mais tops pra você colocar no seu churrasco, na sua resenha, em qualquer lugar. Se você não conseguir achar, o link tá aqui na descrição do vídeo também. Então, fica fácil de você achar a minha playlist. Então, me sigam lá. Me sigam lá. Sertanejeiro Top Lançamento 2021. Essa é a Spotify aí do Sertanejeiro. Fechou? Outra coisa. Deixa seu like aqui também no código prosa e se inscreva aqui no canal, que tem muitas outras entrevistas a serem realizadas. Fechou? É nóis. Saúdiga. Saúdiga.